Oi pessoal, eu sou o Dudu, chefe pizzaiolo. Me formei na Itália, onde eu pude aprender e trabalhar com os melhores pizzaiolos de lá. Aqui no Viva Pizza, nós vamos apresentar histórias, segredos, curiosidades sobre grãos, farinhas, receitas e os mais variados tipos de pizza. No episódio de hoje, vamos falar sobre queijos. Hoje nós vamos falar de um dos ingredientes que não pode faltar na nossa pizza e todo mundo gosta, os queijos. Eu vou mostrar também algumas curiosidades, algumas diferenças entre eles. Aqui temos uma mozzarella de búfala, um produto que é derivado da região da Campania, na Itália. Ele é um produto de origem controlada e o queijo mozzarella, ele é feito necessariamente com leite de búfala. Ele vem do verbo mozzarella, que é fazer uma massa filada. O leite de búfala, ele tem um teor de gordura um pouco maior que o leite de vaca. É um queijo que tem uma coloração diferente do leite de vaca, mais saboroso, mais acentuado, mas com um teor de colesterol bem baixo. No caso da pizza, nós podemos utilizar a mozzarella fresca depois de assada ou também quando vai ao forno, porém ela derrete muito mais rápido. Outro queijo que eu trouxe aqui foi a mozzarella fior di latte. Lá na Itália, eles têm essa briga de não saber realmente quem fez a mozzarella. E essa é feita com leite de vaca, trazendo um outro sabor para a nossa pizza. Ela é mais utilizada nas pizzas por conta do derretimento. E é por isso que nós buscamos o melhor insumo para a nossa pizza. Seja ela a mozzarella de vaca, seja ela a mozzarella de búfala, o importante é que seja de qualidade. Outro queijo muito famoso que eu trouxe aqui é a burrata. A burrata, para quem não sabe, ela é originada da cidade de Andria, na Puglia, que fica na Itália. Ela é um produto feito 100% com leite de vaca e nada mais é do que a mozzarella recheada com mozzarella desfiada e creme de leite. Esse recheio, lá na Itália, eles dão o nome de stracciatella, que pode ser comercializado também separado da burrata. Os dois ingredientes, tanto a burrata como a stracciatella, eles vão frescos depois da pizza assada. Mas, Dudu, onde que a gente encontra todos esses queijos? Hoje, no Brasil, nós temos pequenos produtores que trouxeram esse método da Itália e estão fazendo com maestria esses queijos. A burrata, muitas vezes a gente encontra no mercado, ela é recheada apenas com creme de leite, diferentemente do que é servido lá na Itália, com a stracciatella dentro. As mozzarelas, tanto de búfala como de vaca, também podemos encontrar nessas versões mais frescas. As mozzarelas podem ser encontradas em qualquer mercado, mas eu sempre dou preferência para os pequenos produtores. No mundo todo, temos diversos tipos de queijo. Aqui no Brasil, não é diferente. Nós temos vários queijos com vários sabores, intensidades, e o melhor é você saber a característica de cada um e poder colocar na sua pizza. Para saber mais sobre esse universo, fique ligado aqui no Sabor e Arte e Viva a Pizza! Tchau!